Muito bem, estamos de volta, amantes do Tênis em Todo Planeta, trazendo para você, final do torneio Uruguai Open de Tênis, temporada 2017, que você confere aqui na TV8, neste sétimo dia de jogos, domingo 12 de novembro de 2017, partida final envolvendo o cara da casa, o Uruguai, o Pablo Coivas, cabeça de chave número 1 da competição, que acabou sendo convidado pela organização, porque na inscrição ele não, já tinha perdido o prazo, mas entrou com o cabeça de chave número 1, por conta de seu ranking, enfrentando aqui o português Gastão Elias, primeiro set muito movimentado, com trocas incríveis, inclusive com direito a uma Grand Willi no último game jogado, impressionante, até agora, né, se vocês quiserem ver, aí está, replay para você, do ponto espetacular que Coivas e Elias fizeram, com direito a uma Grand Willi espetacular, uma passada do Pablo Coivas de Grand Willi, maravilha de ponto. 6-4, vitória do Uruguai no primeiro set. Vamos aqui aos dados estatísticos do primeiro set. Coivas com dois exes, uma dupla falta, 63% de primeiro serviço, 68% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 53% com o segundo, duas quebras em duas oportunidades e 36 pontos. O Elias, nenhum ex, uma dupla falta, 50% de primeiro serviço, 75% dos pontos ganhos com o primeiro saque, apenas 33%, com o segundo, uma quebra em quatro oportunidades e 28 pontos. O primeiro set durou 46 minutos, com vitória de Pablo Coivas, 6-4. O uruguaio que está aqui, buscando ser campeão pela terceira vez no Uruguai Open, segundo set, servindo Gastão Elias, que também iniciou sacando no primeiro set. Let, segundo serviço. Relembrando, o Pablo Coivas foi campeão em 2009 e 2014. Pegou mal na bola, Gastão Elias, uma devolução de forehand, jogou para fora, 0-15. Primeiro game, segundo set. Tentou o contrapé, quase conseguiu, e aí, sim, fechou a rede ali. Coivas, bem que tentou a bola curta ali, mas Gastão Elias chegou com tranquilidade e com categoria, com muita categoria, meu irmão, ele acabou fazendo a bola vencedora. 15 iguais. Eu tive a impressão de que tivesse saído o saque do Elias, o Coivas viu que foi boa, na devolução que ele fez na paralela, a bola foi claramente para fora, foi indicação, inclusive, do fiscal de linha, que acabou acertando ao apontar a saída da bola. 30 a 15. Novamente, vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez, na narração. Eu não forçado no golpe de forehand por parte de Gastão Elias, 30 iguais. Temos aqui um big point. Novamente, vocês estão acompanhando o Uruguai Open de Tênis, aqui pela TV 8, segundo set, também sendo apresentado para você no formato compacto. Gastão Elias apontou alguma anormalidade fora do jogo, ou talvez com um pegador de bola, sei lá, enfim. Fala em anormalidade, madeira, 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 e lá se foi a bola de Pablo Coivas na devolução de forehand, pegou mal na bola. 40 a 30, game point. Saque na linha do Elias. A TV 8 também relembra, através da minha narração, de que os nossos estúdios não estão preparados para fazer a retenção de barulhos externos ao áudio original dessa partida, portanto, mil desculpas. Vocês viram aí, beleza de passada do Pablo Coivas de backhand, que você está conferindo aí na repetição. Break point para o Uruguai. Primeira chance de quebra no segundo set, duas quebras em duas chances para Coivas, uma quebra em quatro para Elias. Bom saque. Madeira, madeira, madeira. Outra vez, lá se foi a bola do Coivas, agora pegou mal, devolução de backhand. A bola está atravessando o Rio da Prata. Está chegando em Concórdia, a terra em que ele nasceu. É a segunda igualdade neste game. E faz o ex, Gastão Elias, excelente saque fechado. Para os aplausos do público. Vantagem para o português. Primeiro ex do segundo set, que também foi o primeiro realizado pelo Elias contra dois de Coivas. Pressão do Coivas. Pressão do Coivas. Bola curta do Elias. Mas a bola parou na fita. Portanto, mantém o saque. O português, Gastão Elias, um a zero para o português. Segundo set. Muito bem, voltamos aqui pela TV oito. Um a um, segundo set. Final do torneio Uruguai Open, temporada 2017, que você confere aqui na TV oito. Torneio Uruguai Open, que distribui premiação de 75 mil dólares aos tenistas participantes. em que o campeão receberá 10 mil e 800 dólares, mais 90 pontos para o ranking mundial. Foi apontada a bola fora na última devolução de Gastão Elias. Fiscal de linha lá no fundo acabou dando bola fora, 0,15. Terceiro game, segundo set. O árbitro de cadeira pediu para o pegador de bolas ali da direita ficar exatamente do lado dele ali. Ô, bela bola! Bola vencedora de Paulo Cuevas de 4hand, 0,30. Excelente devolução, foi praticamente um approach. Ele estava indo à rede, mas não precisou de muito não. Só essa bola vencedora já foi o suficiente para vencer o ponto. Cratera lunar aí para o Gastão Elias. Só que pegou mal na bola, na devolução de saque, o Uruguaio, 15,30. Está no buraco mais raso o Gastão Elias, que vai ter que caprichar em especial no primeiro saque, para não correr risco de ter o seu saque quebrado. Ele que perdeu o saque duas vezes no primeiro set de partida. Ao contrário do que eu havia recomendado, a bola foi fora, né? Ô Elias, já o raios, opa! Boa devolução do Cuevas, na paralela. Tentou contra pé, bela bola. Bela bola de Cuevas. Eu só não sei se foi bola vencedora, porque o Elias ainda correu atrás, para ainda tentar alguma coisa, mas nada feito. A bola não retornou, 15,40. Duplo breakpoint para Pablo Cuevas. Duas quebras em três oportunidades para Cuevas. Uma quebra em quatro para o português Elias. Segundo breakpoint para Cuevas no segundo set. Lá vai a Elias junto à rede. Bela bola profunda. Tentou o lobby Cuevas, bola fora. Bem que tentou, mas foi pressionado. Bola profunda no voleio realizado de backhand por parte do Elias, que atrapalhou a vida do uruguaio, que bem que tentou ainda o lobby, para se manter no ponto, mas nada feito. 30,40. Breakpoint número 2. Segundo serviço. Pressão do Cuevas aí no backhand do Elias, que acabou cometendo erro ao final. Valeu a pressão do uruguaio, que quebra o serviço do português Gastão Elias para fazer dois jogos a um, segundo set. Ele que venceu o primeiro 6-4. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8. Paulo Cuevas lidera 3 a 2 no segundo set. Já já traremos a continuidade dessa partida. Antes, porém, vamos trazer aí os jogos realizados pelos brasileiros na chave de duplas. João Olavo Souza fez parceria com Atila Balas, da Hungria. Eles venceram a primeira rodada, batendo a Federico Coria, da Argentina, e João Domingues, de Portugal. 7, 6, 6, 4, mas perdendo para a dupla cabeça de chave número 3. Ariel Beard, do Uruguai e Fabiano de Paula, do Brasil. 2, 6, e 3, 6. Rogério Dutra Silva, tendo como parceiro Gastão Elias, de Portugal. Fizeram uma partida duríssima, mas foram vencidos pelos convidados Facundo Baines, da Argentina, e Marcel Felder, do Uruguai. 6, 3, 3, 6, 8, 10. Fabiano de Paula, parceiro de Ariel Beard, venceram na primeira rodada aos convidados Martim e Pablo Cuevas, os Brothers Cuevas. 4, 6, 6, 3, 11, 9. Passando por Atila Balas, da Hungria, e João Olavo Souza, o Feijão. 6, 2, 6, 3. Por mais uma dupla convidada, Facundo Baines e Marcel Felder. Baines, argentino e Felder, Uruguai, o 3, 6, 7, 5, 10. Mas perdendo na final, para a parceria formada por Romain Arneodo, de Mônaco, e Fernando Romboli, do Brasil, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Portanto, título brasileiro para o Fernando Romboli, na chave de duplas, e logo mais traremos os resultados da parceria Romboli e Arneodo, na chave de duplas. Devolução na rede de Gastão Elias, 15 a 0. Pablo Cuevas, do Uruguai, liderando por 3 jogos a 2, no segundo set de partida. Ele que venceu o primeiro 6, 4. Aliás, o Uruguai é o Uruguaio que venceu o primeiro 7, e já tem a vantagem de uma quebra de serviço obtida no terceiro game do segundo set. Bola na paralela, boa devolução. Bela! Bola de Elias na paralela, mas o Cuevas se defendeu bem. Mas, ao final, o português acabou cometendo erro na devolução de Slice de backhand. 30 a 0. Estamos aqui no sexto game deste segundo set de partida. Mais uma vez, Pablo Cuevas atacando o backhand do Gastão Elias, que acabou cometendo o erro na última devolução. 40 a 0, game point. Saque aberto. Na volta, bola vencedora. Com o saque aberto que ele efetuou aí, o Cuevas tirou totalmente o Gastão Elias da quadra e, na volta, fez a bola vencedora. Game para o Uruguai, o Pablo Cuevas, que faz 4 a 2. Segundo set. Veremos agora o Gastão Elias servindo com bolas novas e a segunda troca de bolas. Cinegrafista, narrador, acorde. Lembrando que a primeira troca ocorreu após os primeiros sete games, já que os cinco minutos de aquecimento prévio à partida são considerados como dois games jogados por efeito de trocas. Depois, as trocas ocorrem a cada nove games jogados. Excelente saque do Elias. Bola boa para mim. Cuevas ficou na dúvida, mas, ao final, viu que a bola foi realmente boa. 15 a 0. Mais um ex para Gastão Elias. Saque fechado e indefensável. 30 a 0. Terceiro ex do português contra dois do Uruguai. Aliás, uma virada no quesito, porque o Cuevas havia feito dois exes contra nenhum do português e, assim, fechou o primeiro set para esta estatística. Agora, o Elias já tem três exes no segundo set contra nenhum do Cuevas. Bola fora. Erro não forçado do Cuevas. 40 a 0 o Game Point. Pelo jeito, o Uruguaio vai trocar de raquete. A corda deve ter ido para o espaço. Game Point para Elias. Interessante que a marcha do segundo set é a mesma do primeiro set. 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2 e 4, 2. A mesma do primeiro set. Aí, vocês viram, Madeira, 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 lá se foi a bola do Uruguai na devolução de saque. É game para o português Gastão Elias. Pablo Coevas, do Uruguai, lidera agora por 4 a 3. Segundo set. Não vamos para o intervalo de novo. Vamos aqui trazer a campanha de Fernando Romboli, do Brasil, que fez parceria com o tenista monegasco Romain Arneodo. Na primeira rodada, a vitória sobre o espanhol Roberto Carballos Baena e o argentino Andréa Colarini, 6'3 e 6'2. Depois, mais uma vitória tranquila, desta vez para outro argentino, Pedro Cattin e seu parceiro Nicolás Jerry Fiol, por 6'4 e 6'2. Na semifinal, batalha sobre a dupla totalmente argentina, Guido André Odzi e Máximo Gonçalves, dupla cabeça de chave número 4, por 6'2 e 7'5. E na decisão, vitória sobre a dupla cabeça de chave número 3, Ariel Beard, do Uruguai e Fabiano de Paula, do Brasil, por 2'6, 6'4 e 10'8. Portanto, título brasileiro na chave de duplas para Fernando Romboli e o monegasco Romain Arneodo, sobre o Fabiano de Paula. 4'3 para Pablo Cuevas, é o segundo set de partida, ele aqui está servindo para manter a vantagem de uma quebra de serviço. Boa devolução do Elias de backhand, lá vai ele para a rede. Tentou o lobby Cuevas, bola fora. Bom ataque, boa ofensiva aí do português para vencer o ponto, 15 a 0. Pablo Cuevas aceitou de maneira simpática o convite da organização, afinal de contas ele é o principal tenista uruguaio, jogando o principal torneio uruguaio de tênis, que é este evento da série Challenger da ATP. Bom ataque de Gastão Elias no backhand de Pablo Cuevas, 30 a 0. Perdão, 0,30, hein? Opa, e aí Cuevas? La cosa está muy fea, muchacho. Caratera lunar aí para o Pablo Cuevas, 0,30 é a contagem correta. Bom saque. Bom ataque, vai fechar a rede. Ah, no bueno. Ah, no bueno, que passou contigo, muchacho? Ah, no bueno, ah, no bueno. Não entendiste esse teu bate pronto aí, Cuevas, que passa contigo, muchacho? 0,40, triplo breakpoint para Gastão Elias. É a primeira chance de quebra para o português no segundo set. Uma quebra em quatro chances para Elias, três em cinco para Cuevas. O bom ataque aí do Cuevas, agora ficou fácil. Bola muito curta, não pegou bem na bola, o Gastão Elias, inclusive devolveu a última bola já sem muito equilíbrio. E acabou deixando a vida facilitada para o Cuevas, que fez a vencedora, conforme vocês puderam ver aí na repetição. Bom, 15,40, dois breakpoints para Gastão Elias. Bom saque fechado e bola fora. Pareceu que é a bola fora do Elias. Parece que foi isso que foi marcado pelo fiscal de linha, portanto confirmado, bola fora. 30,40. Breakpoint número 3. Segundo serviço. Bela bola de Cuevas. Outra excelente devolução do Uruguaio. O smash foi para sacramentar, porque as duas bolas anteriores que o Cuevas disparou foram realmente para atrapalhar a vida do português. Tremendas traulitadas, digam-se de passagem. Na volta o smash para fechar o ponto e para salvar triplo breakpoint. Estamos em Iguares. Esta é a quadra central... Nossa, narrador, que paz contigo, muchacho. Esta é a quadra central do complexo tenístico do Carrasco Lhó Tênis Club, na capital uruguaia, Montevideo. Mil desculpas aos telespectadores da TV8. Este ruído foi aqui em São Paulo, não foi em Montevideo. Excelente ataque de Pablo Cuevas. O Elias tentou se manter no ponto, mas na volta partiu para o smash, que foi efetuado de maneira até muito tranquila e sossegada por parte do uruguaio para chegar à vantagem. Pegou na subida o uruguaio Cuevas, bela bola, provocando o reforçado de Gastão Elias. Game para o uruguaio Pablo Cuevas, que faz 5x3, segundo set. Final do torneio Challenger Uruguai Open de Tênis, temporada 2017, que você confere por aqui. TV8 Chegamos neste momento, a marca de 36 minutos de partida no segundo set. O que corresponde a um total de 82 minutos jogados, portanto 1 hora e 22 de partida. Servindo o Gastão Elias para salvar o campeonato, segundo serviço. Bola fora, pegou mal na bola o Elias na devolução de forehand, 0-15. Nono game, segundo set. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Elias parte para o ataque, bola alta do Cuevas e swing in volley do Elias. Mas o Cuevas devolveu. O Cuevas devolveu e fez um belíssimo lobby. Falhou na execução do Smash. O Elias que jogou no meio da rede. Oh, Raios, mas o que é isso, gajo? Passo contigo. Ai, 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 ai. 0-30. Pablo Coivas a dois pontos de conquistar pela terceira vez o título de campeão do Uruguai Open de Tênis. Repito, ele foi campeão em 2009 e em 2014. Boa bola do Elias. Disparo. Nossa, bela a bola de backhand de Pablo Coivas, bem profunda. Elias ainda bem que tentou se manter, mas a bola foi para fora, pegou mal na bola, perdeu o controle do golpe de backhand. 0-40, triplo, match point para Pablo Coivas, no saque de Gastão Elias. Três quebras em cinco oportunidades para o Uruguaio, uma quebra em sete para o Português. E, para complicar a vida do Elias, é apenas um segundo serviço, Raios. Tentou contra pé, bela a bola do Coivas. Erro forçado de Gastão Elias faz a festa, torcida uruguaia. Termina a partida com vitória de Pablo Coivas, o principal favorito ao título, no confronto contra o português Gastão Elias. 2-0. 6-4 e 6-3. Vitória de Pablo Coivas, conquistando pela terceira vez o título de campeão do Uruguai Open de Tênis. Aí está ele fazendo a festa, com toda a galera que vai à loucura, com toda a razão. Título, mais uma vez, deste excelente penínsito de tênis. Pablo Coivas vencendo em setes diretos ao português Gastão Elias, parciais de 6-2 e 6-3. Vocês puderam rever aí o Match Point, toda a festa da torcida uruguaia. E mais um título para Pablo Coivas em sua terra. Repetindo, ele já havia conquistado os títulos em 2009 e 2014. Chegou a ser também vice-campeão, aliás, semifinalista, perdão, em 2013, quando foi batido pelo Diego Schwarzman na semifinal. E em seguida o Schwarzman acabou perdendo para o Belut. Mas mesmo assim tinha muita gente naquela final de 2013 torcendo para o Schwarzman, ao invés de torcer para o Belut. Enfim, são coisas que passaram. Mas enfim, aí está. Pablo Coivas conquistando mais uma vez o título do principal torneio de tênis do Uruguai. Agora o Uruguai Open em 2017. Muito bem. Concluída a partida. Mais uma vez o live stream, só para variar, não transmite para nós a cerimônia de premiação nem pensar, né? Para não dizer outra cosita. Mas então, enfim, vamos aqui aos dados estatísticos da partida com o Pablo Coivas realizando dois aces cometendo uma dupla falta, além de 62% de primeiro serviço, 74% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 54% com o segundo, quatro quebras em seis oportunidades e 67 pontos. O Elias com três aces, uma dupla falta, 59% de primeiro serviço, 72% dos pontos ganhos com o primeiro saque, apenas 27% com o segundo, uma quebra em sete oportunidades e 50 pontos. A partida durou uma hora e 25 minutos com vitória do uruguaio Pablo Coivas por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-3, repito, conquistando pela terceira vez o campeonato do Uruguai Open. Em partida que você conferiu no formato compacto aqui na TV8. Vocês estão acompanhando aí os últimos movimentos da partida. O match point. E aí está a vitória de Pablo Coivas fazendo a festa com a torcida de seu país. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.